Então, no segundo a gente vai falar sobre as dimensões, a altura da rede, os equipamentos e regras. Então vamos lá. E aí galera, tudo bem? Estou aqui do lado do Kuma, ele é professor de badminton. A gente está aqui na Global Badminton, que fica na Rua Alvarenga 1701, no Butantan. Então quem quiser praticar o badminton, aqui é uma ótima opção de prática, certo? Isso. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os equipamentos, regras e dimensões. Então, quais são as dimensões da quadra Kuma? A quadra era aproximadamente 13 metros de comprimento por 6 de largura. A dimensão da quadra de dupla, né? A quadra de simples era um pouco mais estreita, né? Ela tem um corredor lateral, que é igual no jogo de dupla de tênis, né? Sim. Então, na dupla ela tem um pouquinho mais largo, na individual um pouquinho mais estreita. E a altura da rede, aquela rede que está ali atrás, qual que é a altura da rede? A rede tem 1,55. Ela fica entre a rede de tênis e a de vôlei, né? É engraçado que quando eu era mais novo, né? Eu achava que a rede era muito mais alta, né? Acho que é porque eu cresci. Acho que cresci um pouquinho. E aí, para jogar o badminton, você precisa exatamente do quê? Tênis. É legal ser tênis específico para esporte indoor. Aqueles tênis de corrida, assim, que a gente usa para a academia. Não é legal que ele é muito alto, muito fofo, muito macio também. Às vezes o tênis estraga, ele solta a borracha do tênis e tem grandes chances de torção também. Então, tênis para esporte indoor é importante. A raquete. E uma peteca só. Eu vejo que em vários lugares que vende equipamentos de badminton tem as petecas de nylon, né? Essa aqui é de pena. Essa aqui é uma oficial? É uma peteca oficial. A peteca de pena em torneios internacionais, só essa daí que é utilizada, né? Nos torneios nacionais ou federados, já se usa uma peteca de plástico, de nylon, que ela tem um voo bem semelhante. Não dá para substituir porque ela tem bastante, assim, é semelhante, mas num jogo de alto nível você percebe que tem bastante falha de precisão, né? Então, hoje nos torneios da federação, paulista pelo menos, a gente joga até a categoria, assim, vamos falar, categoria B. Hoje nós temos a categoria D, C, B, A e a especial. A especial e a A são as categorias mais fortes. De elite. De elite, então a gente usa a peteca de pena. Nos campeonatos nacionais, né, já é um torneio mais selecionado, só vão os melhores do estado, também só é utilizado a peteca de pena. Então, a peteca de nylon, ela é uma ótima peteca para se iniciar, dá para usar em treinamentos, né? E jogos até vai uma certa categoria, uma categoria mediana, assim. São quantas penas? Deixa eu ver, dois, quatro, seis, oito, dez, eu já me perdi. É, o número de penas eu não sei. A peteca é de pena de ganso e ela é bem artesanal mesmo. São dezesseis penas. É artesanal, é, assim, não existe uma copiação... Não, a parte final da peteca você vê que ela é artesanal, mas a produção mesmo você vê que já existe aí fábricas, acho que a maioria vem lá da Asa. Mas você tem todo um cuidado, ele tem um cordãozinho que passa aqui para amarrar todas elas, né? Uhum. E aí se torna um material meio artesanal também. Pesa cinco gramas ela. Cinco gramas? Cinco gramas. Qual que é a velocidade que pode chegar? Ela chega a mais de quatrocentos por hora. Isso se torna o esporte muito rápido, né? Uhum. Muito rápido, né? Tem um outro vídeo que eu falei que eu era goleiro. Eu comecei a treinar o badminton porque o meu treinador falou assim, treina badminton porque você vai treinar os reflexos. Faz sentido? É, realmente faz sentido, é. Partindo um pouco para as regras, como jogar? A peteca, bom, ela não é diferente de alguns esportes de raquete tipo tênis, squash. A peteca não tem como pingar, né? Então ela não pode cair no chão. Não pode pingar. Você tem uma rede de um metro e meio, ela não é tão alta, ainda mais com a envergadura do braço e com a raquete. Você consegue fazer ataques bem para baixo, né? Ainda mais você pode utilizar o salto na vertical, né? E como é que saca? Então, no badminton você saca por baixo da cintura, tá? Então o saque é uma bola que você vai colocar em quadra, não é uma bola de ataque. E aí você vai criando situações, você vai trabalhando as jogadas na quadra inteira. Pode ser com profundidade, com bola curta, com bola mais rápida, para criar uma situação para você finalizar o ponto. Finalizar pode ser na rede, você simplesmente matar ela de baixo para cima, de cima para baixo, de cima para baixo. Ou do fundo de quadra também tentar finalizar com ataque, com smash. Então isso no jogo individual, né? Você acaba movimentando bastante o adversário, deslocando ele, criando situações sem que ele fique desequilibrado na quadra, para conseguir, de repente, matar numa jogada mais simples, mais fácil. Na dupla, você já tem duas pessoas em cada lado, a quadra é estreita, então acaba ficando um jogo mais fechado aí, com muito mais ataque e defesa, né? Então sempre você vai estar em situação de praticamente 90% do jogo, alguém botando velocidade e a outra se defendendo. E às vezes os dois botando velocidade. Fica aquele jogo mais linear, reto, assim, papapapa, trocando muito rápido. E agora, por exemplo, na dupla, né? Eu posso pegar a peteca e tocar para o meu amigo, meu parceiro? Não, não, não. É uma batida por dupla, né? Tanto no simples, quanto em duplas, é só um toque, né? É só um toque, só um toque. O diferencial da simples é que você acaba movimentando mais o adversário por toda a quadra. E na dupla, o objetivo é um pouco diferente. Não é tanto deslocar eles na quadra, mas é para criar situação de ataque e você conseguir pontuar no ataque. E o que são esses retângulos que tem no chão? A quadra, ela é dividida no meio, né? Ela, se você pegar, você tem o lado direito e o lado esquerdo da quadra. O saque tem que ser na diagonal. Então, se você tem um retângulo do lado direito, você tem que acertar no retângulo do lado direito do seu adversário, né? Então, na cruzada, sempre o saque no tênis, né? Igual no tênis, é. Ah, tá. Aí você tem uma linha, que é uma área de saque. No tênis, geralmente, você saca antes dessa linha, né? No badminton é depois. Então, você vai sacar do meio para o fundo da quadra. Ah, tá. A peteca caiu na linha, é ponto? É dentro. Como em qualquer outro esporte, então. Exatamente. E falando sobre pontuação, como que é o jogo? Existe vantagem? Como era nas regras do vôlei antigamente ou não? Antigamente, o badminton era até 15 pontos com vantagem no jogo masculino e o feminino até 11. Só que acabou ficando jogos, assim, que... extremamente longos, né? Porque, às vezes, passava 40 minutos do jogo e o jogo ficava no 1x1, 2x2, troca, vantagem, vantagem, vantagem. Igual no vôlei também, né? Sim. Hoje não, hoje é ponto corrido. Errou, ponto. Certo. E vai até quanto? E vai até 21. São três sets de 21. Tanto no masculino quanto no feminino? Isso, igual. E precisa ter dois pontos de diferença para fechar o set. Então, 20x20, 22. Ah, empatou 21x21, 23. E por aí vai. O limite é 30. O limite é 30? O limite é 30. Se chegar o 29, 29, termina 30. E o motivo dessa mudança da pontuação foi para dar visibilidade na TV. Faz sentido. Ficou mais atrativo você ver um jogo que você sabe que o cara está próximo de finalizar do que aquele jogo que fica trocando muitas vantagens. E atrapalha toda a programação do canal, né? Também, exatamente. Foi mais ou menos o que aconteceu no vôlei, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. É possível treinar sozinho? Não. Você precisa de alguém para te ajudar. Precisa de um companheiro de jogo. A gente usa, às vezes, o paredão para fazer alguns treinamentos para a parte defensiva. Mas não é mesmo uma coisa, né? É só para um tipo de técnica, só que ele serve. E de resto, você vai precisar de alguém para devolver para você. Não tem jeito. Nem que seja jogando com a mão, ou pode ser com a raquete, ou rebatendo. Isso é o mínimo que você precisa de duas pessoas. Até porque, como você falou, a peteca não pinga, né? Não pinga. E aí, para a prática do badminton, é recomendado qual situação? É quadra aberta, quadra fechada? O badminton é um esporte de indoor, né? Um esporte indoor. Ele tem que ser em ginásio fechado, não pode ventilar muito. Porque a peteca é extremamente leve. 5 gramas, né? 5 gramas, então qualquer interferência do vento um pouco mais forte, ele vai atrapalhar o voo da peteca. Hoje se vende muito kit recreativo de badminton, né? Essa é uma forma lúdica de ver a prática. Mas o esporte, ele tem que ser em ambiente fechado e não pode ter interferência do vento. Outra coisa importante, o fundo não pode ser escuro, não pode ser claro. Você vê o fundo aqui do ginásio, ele é verde, né? Se a parede for muito clara, ele acaba... Enfuscando a luz nos olhos. Se a peteca some, com a velocidade do ataque, às vezes você não consegue enxergar se o fundo for muito claro. A peteca branca, ela some no... Nossa, olha só! Às vezes você tem um fundo branco, mas com várias... Sei lá, ela fica mais... Com um pouco de distância, ela até dá uma acinzentada. Isso já permite que você pratique o badminton. Se for fundo muito claro, principalmente se tiver luz contra esse pé, essa não dá pra praticar também. É engraçado você falar isso, porque assim, quando eu treinava, eu treinava numa quadra coberta, que batia um pouquinho de vento, e era muito engraçado, porque a gente demorava uns 10 minutos só pra montar a quadra, então era a quadra de futsal, né? A gente pegava a fita crepe e ficava montando de acordo com as dimensões, né? Entendi. E aí, no fundo, era aberto. É, fica difícil. Eu não... assim, mas nunca parei com isso. Inicialmente até dá. Porque inicialmente não tem muito ataque, né? Muito defesa. Muito rápido também. Sim. Mas qualquer luminosidade no fundo e quadro, é ofusca totalmente, né? Perfeito. Kuma, o meu desafio no badminton é ter uma partidinha contigo. Opa, vamos lá. Esse é o maior prazer. E eu tenho que fazer pelo menos dois pontos em você. Combinado. É, que eu não jogo faz tempo e esse aqui é um fera, né? Então, não sei se esse desafio eu vou conseguir cumprir, mas eu vou tentar... Não, acho que não vai ser difícil, não. Não, não vai ser difícil. Então, no próximo vídeo, a gente mostra isso aí, tá? Então, a gente vai ficando por aqui neste vídeo. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, dê aquele joinha. Aproveita pra se inscrever no canal e também tem as minhas redes sociais. Você tem redes sociais? Tenho, tenho. Vai tá aqui, ó, tá? Tudo aqui. Depois você vai me passar. Aham. Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.